Bom dia, bom dia, galerinha do canal. Tudo bem com vocês? Olha, a gente tá hoje aqui, ó. Vamos fazer uma pescaria nesse rio aqui de correnteza, ó. O outro tá ali já, vai preparar as varinhas de bambu. O Claudio tá aqui preparando a varinha dele. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deu um trabalho pra nós chegar aqui, menino do céu. Deu um trabalho, nós tínhamos perdido no meio do caminho, passamos do caminho, mas chegamos. O importante é que a gente chegou, né? Não fosse os cabelos da bicicleta ali, né? Não, é? Se não fosse o povo tomar bicicleta, nós tínhamos ficado. Não perguntaram, né, Claudio? Nós perguntou o armário. Gente, e olha aqui como é que é pra descer pra cá. Menina, é normal, não. Você vem com a bunda no chão, que se cair, pelo menos o tomba é menor. Ó, pessoal, hoje a gente já tá preparado aqui pra pescar. Vamos pescar na minhoca. Já tá dando algumas beliscadinhas. Vamos aguardar aqui, que já que o peixe sai. Vamos fazer a pescariazinha de espero. O Ruth tá pescando com varinha de bambu. Eu tô pescando hoje com essa varinha aqui de ponta sensível, que eu gosto dela pra esse tipo de pescaria. E vamos lá, vamos ver o que o peixe vai sair hoje pro nosso almoço. Peguei, galera. Pescaria é raiz mesmo, hein? Peguei. Essa aqui é a mais raiz de todas. Eita, o mandizão. Linhadinha de mão aqui, galera. Já veio o primeiro. Trouxe algum alicate? Não. Acho que tem na mochila. Pega lá pra nós, pra chão. Na mochila, será? Mostra aqui uma de pessoal. Mostra. Conseguiu tirar? Tirei. Então não precisa nem ir lá, né? Aí, galera. E esse aqui vai pra gordura. Ó, Claudio. Sabe quem tava pegando, né? Cachorro, né? Gente, não é possível não. Só eu que não tô pegando. Já temos dois corofritos. Uou! É isso aí, pessoal. Não é possível não. Tava aqui trocando um anzol pra ver se eu pego alguma coisinha, né? Que nem é normal, não. O Hudson tá rachando a lei de pegar. É um cachorro, né? É. É. Ixi, ele engolou foi tudo. Pô, por que que não tá engolindo meus anzol todos? É, pessoal. Só eu que não tive sorte. Claudio pegou. O Hudson pegou. Já temos peixinho quase de um frizz, uns manjizinhos, né? Mas eu não tive sorte, não. Também o tempo aqui tá muito abafado. Chega da agonia. Sério mesmo. O Hudson tá ali, ó. Na linhazinha de mão dele. Claudio tá atravessando ali a água. E aqui não, não para não. Para não. Vou já fazer o almoço, né? Oxe, ó. Também dá essa pedra que ele trouxe. Não é. Pra mola faca, né? Não, só que você serve. A marcha é só. Não é possível. Oi, gente. Os peixes tá aqui do nosso almoço. A pedra tá... Não, mas não dá, né, Clara? Qual alguma coisa ela vai servir, né? É. Fala com a Mariana, porque agora eu tô sentindo falta daquele molho, entendeu? É. A pá, aqui dá medo fazer os molhos, né? Dá. Oi, tu vai por aqui? Vou por aqui, devagarzinho. É, galerinha. Ó, a gente vai preparar nosso almoço aqui, hein? Já fomos ali, tomamos um banho, porque tá quente, pessoal. Pensa num dia quente e abafado. Depois tomou um banho, deu uma boa melhorada. Agora a gente vai fazer aqui, ó. A churrasqueirinha tá aqui. Vamos fazer um churrasco. Pá! Com um churrasqueiro bruxo. Eu não sou muito boa no churrasco, não. É. Não, eu gosto de ao ponto. Tem uns amigos aí que eu queria que estivesse aqui hoje, né? Não, mas eu gosto... Os carros são bons no churrasco. Não, eu também. Tem a uxa aí que os bichos são... Eu também sou boa. Faço do jeito que eu gosto e pronto. Não sei se o outro vai gostar, mas eu vou gostar. Brincadeira, gente. Não é o que eu vou fazer, não. É o Hudson. Eu vou fazer, gente. Eu vou fazer aqui agora. Vamos primeiro pegar as carnes pra gente verificar o que a gente tem? Vamos. Eu vou fazer um vinagrete de maçã. Na verdade é um vinagrete normal com maçã, porque a gente fez outro dia. E foi muito perguntado como fazer, então eu vou ensinar aqui agora. Não tem segredo, gente. É a mesma coisa. Só acrescentar a maçã. Eita, não trouxe nem limão. E nem vinagre pra temperar o vinagrete. Então vai ser uma salada. Olha o pivo mariano. Não, mas não. Foi eu não. É porque ele falou, ai amor, não leva as coisas, não leva as coisas, não leva as coisas. Porque a gente não sabe como é que... Eu falei, mas se a gente não souber, deixa dentro do carro. Quando for fazer o almoço, pega. Só vai faltar o... Porque a gente... Outra coisa que eu trouxe. Eu trouxe só esse baldinho aqui com as coisas. Vocês acreditam? E ele ficou, não traz as coisas, não traz as coisas. Eu falei, eu vou levar sim. Se por ele eu não tinha trago, nada. Nada. Nenhum isqueira eu não tinha trago por ele. Eu ia trazer só a linha de mão. Ele ia trazer só a linha de mão mesmo, porque eu tava pensando em não vir. Minhoca. Agora eu não ia vim. Ele ia vim de moto. Eu falei, não avô. Agora vamos lá preparar o nosso almoço, pessoal. O Claudio sumiu no meio do mundo pra pescar. De novo. E a gente vai preparar o nosso almoço. Ó, pessoal. Vou cortar uns cinco dentes de alho aqui. O Rudz tá ali, ó. Acendendo fogo. Fala se vai dar certo aquele fogo ali, né? Não é possível que não dê, né? Não, rapaz. É só fazer esse negócio. Primeiro que eu vou fazer o fogo. Onde a fumaça é o fogo. Aí. Aqui é tudo organizado. Aqui é tudo organizadinho. Ele fala, cadê aquela tábua que eu coloquei pra cá ainda agora? Eu coloquei a tábua pra cá ainda agora. Ele não sabe nem onde ele colocou. Mariana. Eu não, não mexi não. Eu só tampei ela com pano de prato, meu amor. Aqui é a limicinha. Agora, gente, vamos aqui, ó. Vai fazer só esse pedaço, amor? Não, eu vou fazer tudo. Vai fazer, vai temperar, come isso aí. Só um salzinho, sal grosso, tá? Carne de churrasco não tem esse negócio de ficar muito com frescura, não. Bom, tem jeito que a pessoa faz do que ela gosta, né? O carvão já dá o gosto. É. Faltou um barbecuezinho, né, pra nós. Faltou uma cervejinha também, que oi deu vontade de tomar uma cervejinha. Cervejinha não, mas o Tererê eu senti falta. Eu gosto aí, gente, ó. Braseiro fraco. Vou colocar aqui, né? Já que a gente cata. Não, é, aqui tu dá a camiseta dentro. Nós não temos que levar de que colocar. Vixe, eu falava, rapaz, o Cláudio trouxe essa peça aqui, foi o próximo. E cortava em dois aí. Ó, nossa. Vou cortar aqui. O cabo também lá que... Que passou lá pro Cláudio também. O cara era pra ter cortado em grelha, né, da ação. Ó, em grelha, pra grelha. Pois é. Mas se brincar, o Cláudio também nem falou que era pra assar. Outra carne também que era mais em conta era peito, né? É, carne de peito também é boa. Eu falei pra Cláudio que ele comprou muito caro essa carne aqui. Falei pra ele, pelo amor de Deus, Cláudio. Comprou um cupinho. Cupinho já tá top demais a conta pra nós, né? Gente, agora, ó, vou começar nosso vinagretezinho, ó. Vou começar pelo pimentão. Vou cortar o pimentão aqui picadinho. Ó. Bem picadinho. Foi. Ó, pessoal, já piquei o tomate. O pimentão aqui também tá aqui, ó. E não tem segredo, ó. Vou picar tudo picadinho. Vou picar a cebola aqui também. Ó. Ó, pessoal. Ó, já cortei aqui, ó. Agora eu vou cortar a maçã. Não tem segredo. Ó. Não tem segredo, você corta ela aqui, ó. E agora é só picar ela. Vou tirar essa partezinha aqui que tá meio escura. Pronto. Agora é só picar ela conforme picou as outras coisas, ó. Deixa eu ver. Será que ficou bom, pessoal? Vamos ver se o churrasqueiro tá aprovado. Ó. Gente, eu vou falar pra vocês. Tá top. Tá no ponto. No ponto, no ponto, no ponto. Só essa aqui que não, porque ela é muito grossa. O mais grosso já tem que ser um animal mais na mão. Muito bom, gente. O churrasqueiro tá aprovado. Ficou bom mesmo. Só que não tem... Aqui é tudo numa colher, entendeu? Porque a Mariana esqueceu o garfo também. Roupa dele que ficou. Ai, não leva, não leva. Tá levando muita cor, não leva. E a gente esquece, né? Com a pessoa falando assim. Ó, gente. Vou temperar aqui com a colher do churrasco. Uma pitadinha de sal. E geralmente, quando a gente tá assim nas pescarias, eu coloco limão também. Mas o limão não veio dessa vez. Então vai ser só assar o mesmo. E vou tampar aqui. Vou deixar aqui até a comida ficar pronta. Ó, gente. O meu arroz ficou soltinho, né? Um pouquinho de arroz, né? Aí eu vou usar a mesma colher. Uma colherzinha de salada. Não vou dizer que eu não deixo por ruim. Pode só ir comer, tá? Ó, vou pegar duas linguiças. Claro, a pimenta tá indo, hein, Nego? Ah, tá. Eu vou pegar duas. Ó. Eu vi pelo menos dois. Agora eu vou cortar a carninha aqui, ó. Aquela gordurinha e essa não é minha. Pessoal já vai aqui com a de olhar diferente pra gente, né? Quando a gente diz que a gordura é nossa. Ó. Tem gente que prefere mais bem passar da carne. O Claudio é um deles. Eu mesmo. Eu como assim mesmo. Pra mim é esse o ponto, gente, ó. Ó, eu vou só pegar essa gordurinha aqui e vou colocar lá pra assar a lavoura. Vou colocar tudo isso aí, paixão, pra tudo. Colocar tudo mesmo isso aqui pra mim, meu amor. Proteína, né? Ó, a gordurinha eu vou colocar aqui. O churrasquinho tá aprovado, tá? Uhum. Tá quente. Vou já almoçar agora, pessoal. Gente do céu. O curto comeu que ficou triste. Ficou triste mesmo. Deve ter uma rede aqui agora. Gente do céu, tá chamando o homem pra tomar um banhozinho ali, porque ali onde nós vai pescar tá sol. Ele não quer ir não, gente. Eu não comi muito não. É, foi muito bom. Eu falei aqui pra ele, gente, vocês viram esse arroz que eu fiz? Há uns dois meses atrás não sobrava não. Sobrou meia panela de arroz. Falei, vocês não tão comendo mais não? Que sacanagem é essa? Essa dieta tá acabando com os... Que é a dieta? Não, não comeram não arroz, gente. Sabe que ele tá vendo? Meia panela de arroz que eu vou levar embora pra casa. A gente vai tomar um banho. Vamos embora, né, amor? Vou ficar cansado que nós tá cansado. A gente pretende voltar aqui semana que vem, né? Deus quiser. Aí vamos gravar mais vídeo pra vocês aqui. E, gente, eu vou mandar uns abraços agora pra algumas pessoas. Eita, ligou pra câmera do celular. Celular doido. Ó, o primeiro abraço vai pro Rony Erisson Lima. De Espírito Santo, de Linhares Espírito Santo. É que ele colocou ao contrário. Eu vou mandar também um abraço pra Carla Venâncio. Ela mora em Londres e assiste a gente aqui no canal. Eu fico muito agradecida, Carla. Um abraço. É, vou mandar pro Elvis, de São José do Rio Preto. Pro Roberto, de Aracaju Sergipe. Pra Angélica e pro Hugo, de BH. Eu vou mandar pra Emily Gabriele, de Mário Campos. Eu não sei qual o estado, não. Ela não mandou. Eu sou a Mário Campos. Ela falou comigo lá no Instagram. É, Leandro e Marciane Lima, de Jacobina Piauí. Jacobina Caxingó. É isso, menina? É Piauí, né, amor? Eu acho que é. Eu não sei onde é que fica, não, gente. É, Karina de Lima, Melo, de Maceió. Adriano Braga, de Justinópolis, Goiás. É, Paulo Roberto, de Minas Gerais. Ricardo e Regina, de Ceilândia DF. Cirlei Bernardi, de Valinho, São Paulo. Evandro Nobre, de Santarém. E pro Neto Araras, que ele sempre tá comentando aqui. Não é Neto Arara, gente. É Neto de Araras. É José Neto. Não, mas ele mandou só Neto pra mim. É que ele mandou só Neto, não é José Neto. É um abraço aí, né? Eu acho que é a segunda vez que eu mando, né? Pra você ver como é que a gente conhece as pessoas que comentam bastante nesse canal. É, não, as pessoas que sempre tá comentando aqui no canal, a gente sempre tá gravando o nome, né? Também de mandar um abraço pro Tatu. O Tatu é o cachorrinho de estimação da Maria Irene, uma inscrita aqui querida do canal. Que ela tá com a gente já já há uns seis meses, né? Que ela sempre tá comentando todo vídeo. Mais seis meses, né? Ela sempre comenta todo vídeo. Eu sou muito agradecida por isso, por todos vocês que nos acompanham. E meu coração é cheio de gratidão. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou ali tomar um banho. Pra acordar. Pra acordar, pra nós ir embora, né? Esperar o Claudio voltar. Que ele só comeu, gente. Sumiu no meio do mundo. Ele fala assim, ai, cadê o Claudio? Claudio, meu filho. Sei não, viu? Só Deus sabe, mas é que ele se enfiou aí. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.